Radiola Blackstone, Blackstone, Potência e Qualidade Rádio Ola Blackstone Blackstone Potência e qualidade Rádio Ola Blackstone Blackstone Rádio Ola Blackstone Blackstone Potência e qualidade Rádio Ola Blackstone Rádio Ola Blackstone Potência e qualidade Rádio Ola Blackstone Blackstone To love and hold you tight, oh my deline Each and every day, each and every day Radiola Blackstone, Blackstone, potência e qualidade Don't you know you make me feel good And a happiness my love will good brings Radiola Blackstone, Blackstone, potência e qualidade Radiola Blackstone, Blackstone, potência e qualidade Radiola Blackstone, potência e qualidade Radiola Blackstone, potência e qualidade Radiola Blackstone, potência e qualidade